Compete a Comissão de Comunicação realizar estudos sobre a programação da TV Câmara, elaborar documentos e acompanhar com pareceres todos os processos relacionados à emissora, inclusive os de concessão do serviço. Também possibilitar parcerias e estudar a aquisição de todo o material e equipamentos para o funcionamento do canal legislativo. Atualmente, a Comissão tem a seguinte formação. O vereador Robson Risse é o presidente. Os membros são os vereadores Renato Pupo e Celso Peixão. O suplente da Comissão é o vereador Rocine Diniz.